Quando se fala em humor, praticamente no estado de Rondônia, hoje a referência é os meninos do Pagando o Mico que se tornou um fenômeno aqui no município de Rondônia de Moura, conhecido em todo o estado de Rondônia e hoje a gente vai bater um papo com eles, pra que eles possam contar um pouco dessa trajetória e de como eles chegaram nesse ponto hoje quando você se ouve aquela velha frase, cachorro louco, ou então a risada desse camarada aqui você já sabe o que a gente está falando, a gente vai conversar primeiro com o Fábio Jaguar, que faz parte que é um dos idealizadores do Pagando o Mico, vai contar um pouquinho desse trabalho deles que eles têm desenvolvido e que tem conquistado milhões de pessoas no estado de Rondônia, fora também Fábio, um trabalho que não foi fácil pra chegar onde vocês estão hoje Não cara, não foi fácil não, foi bem difícil O Adeus até tira sarro, porque no começo eu falei pra ele, cara, pode não dar certo não, cara Mas no final, graças a Deus, tem dado certo Tem crescido tanto as redes sociais, o canal no YouTube Chegou num ponto que muitas vezes a gente recebe muita mensagem de pessoal de fora E aí a gente fica tipo, cara, surreal isso, entendeu? Então a gente fica muito feliz com a repercussão que deu e tem acontecido as coisas, entendeu? O que pode dizer? Casar é saber que o homem é a cabeça da relação É verdade, compadre E saber também que a mulher é o pescoço e ela vira a cabeça pra onde ela quiser Ou pode ser também as pernas, né? As pernas, compadre, vai aonde quiser também A gente tem desenvolvido alguns outros textos E a gente planeja levar também, montar um show, né, de stand-up E quem sabe tá levando pros palcos aí também Agora, Fábio, fala pra gente como é que surgiu, como é que surgem essas ideias, na verdade Porque, né, é um humor sadio, né, que atinge todo tipo de público E qual é o momento que vocês, né, que surge aquela ideia Fala, pô, vamos fazer isso que vai dar certo Então, quando eu e o Adeus, a gente vai gravar, a gente grava só no sábado Porque ele trabalha e eu tenho outro canal que eu tenho que cuidar Aí, todo sábado, a gente grava Então, assim, ele faz a anotação dele, eu faço minhas anotações E aí, no sábado, antes ele contava pra mim Ô, isso aqui ficou legal Eu dava muita risada, só que chegava na hora Tipo, não era aquela emoção, sabe? E aí, então, a gente combinou Ó, você anota e a gente testa na hora, cara Porque tem que ficar bem verdadeiro ali, entendeu? Não é uma coisa forçada A risada ali não é forçada É porque eu achei graça mesmo, entendeu? Então, ele anota, eu anoto e a gente leva pra gravar Os vídeos dele na janela e a anotação dele também, entendeu? É coisa que ele anota e vai falar Isso aqui vai dar certo Claudinho entrou no argumento com a dona crente Essa semana Vixe, marido, brigou de novo, compadre Uma discussão, assim, uma discussão sadia, sabe? Sadia, cara É porque o Claudinho trabalha fazendo aquele negócio online Aula online, né? E parece que a professora tá sentindo Tipo um centro espírita, né? Centro espírita, compadre? Toda fica perguntando Claudinho, tá aí? Tem, mano? Tá onde? Tem alguém aí? Tem alguém aí Tudo online? Tudo online Não dá conta não, compadre Eu vou falar pra você, compadre Essas aulas online, pra mim, eu acho que não vai, sabe, servir muito Se eu soubesse que ia ter esse negócio online, que é importante estudar Você, na verdade, né? Pra quem tá em casa acompanhando Você é o compadre Zé É o famoso, a cara daquela risada escandalosa, vamos dizer assim? Exatamente, ele mesmo Vocês conquistaram tanto o pessoal do YouTube, Facebook E outra coisa também que rendeu bastante Foi o TikTok Vocês esperavam alcançar isso que vocês alcançaram no TikTok? Cara, na verdade, não A gente até tava comentando sábado, quando a gente foi gravar Que tomou proporção muito grande Teve um dia dessa semana, que eu não lembro que dia que foi Dessa semana que passou Em 24 horas, a gente pegou 10 mil seguidores ali, entendeu? Então, assim, foi muito Um negócio que a gente não sabe nem explicar como que aconteceu Mas foi muito legal A gente já pensou, não em parar Mas a gente já pensou em mudar algumas coisas No começo a gente achava que não tava dando certo Ou que, ah, isso aqui eu acho que não tá virando fazer Vamos tentar mudar ou alguma coisa assim Mas parar, parar mesmo, acho que não Porque era um sonho do Adeilson e também era um sonho meu, entendeu? Então a gente dá muito certo junto Às vezes ele chega lá em casa pra gravar Eu sinto que ele tá, sabe, cansado Ou às vezes, pô, aconteceu algum problema lá pessoal dele Aí eu falo, meu irmão, vamos deixar isso quieto Vamos gravar depois e tal E a mesma coisa comigo Quando eu tô assim, ele também, ô véi, vamos deixar isso quieto? E aí a gente grava, a gente remarca e faz outra hora Quando a gente precisa montar música Alguma coisa de base que vai Um áudio, tipo arranjos, coisas assim A gente tem um rapaz que faz isso, que é o André Entendeu? O André Otto Ele que produz pra gente Hoje, a gente, acho que uns dois meses atrás ou três A gente assinou com a agência Mix Entendeu? Do Wanderson e tal Ele é empresário nosso hoje É por isso que a gente tá tentando montar os textos De stand-up pra gente poder fazer o show Entendeu? E aí hoje a gente tem uma equipe Mas basicamente é eu e ele que faz A gente escreve os textos, grava, edita Só a parte mesmo de questão de show Que é a agência E a produção de áudio, né Que fora, que a gente não faz isso Aí já fica pro André Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Deius Que é o famoso cara do cachorro louco Que também caiu na graça do povo Tanto aqui no município de Rolim de Moura Quanto fora do estádio Rondônia Deius, fala pra gente um pouquinho De onde foi surgiu esse bordão Porque é algo que todo mundo conhece E quando se ouve falar cachorro louco Já se lembra, é do A Deius Meu nome mesmo, ninguém sabe meu nome mais Só cachorro louco Eu tenho um amigo chamado Amaral E hoje ele tá morando em Cerejeiras Então eu sou um cara que eu gosto de uma cervejinha E ele também Então a gente costuma mandar áudio um pro outro, né E aí, era duas horas da manhã Ele mandou um áudio pra mim Nego, tô perdido, nego Tô igual cachorro louco, nego Aí eu falei, caramba Aí comecei, né Aí toda vez que a gente bebia Um mandava áudio pro outro E começou esse negócio de cachorro louco E aí tal Um dia eu tava em casa Eu tinha gravado o primeiro vídeo, né Na janela E aí um amigo meu falou assim Cara, o que você não traz esses Esses bordão que você fala no áudio E aí traz pro seu personagem e tal E aí eu trouxe, cara O cachorro louco Ah, o cachorro louco Aí começou a pegar Engolir uma mentira não é difícil O difícil é conviver com o mentiroso É Hum, hum Aí o cachorro louco E aí o Fábio um dia chegou e falou assim Cara, você copiou esse aí de quem? Falei, não, cara Não copiei não Pode pesquisar aí E ele caçou, 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 caçou Não achou Falei, cara De onde foi? Fui contar a história e tal E é um bordão que pegou, cara O bordão que pegou Não só o bordão cachorro louco Mas Hum, hum Aí o cachorro louco Nojento E um trem que pega, cara E não só o meu bordão Mas como a risada do Fábio, cara A risada do Fábio é fora do comum É escandalosa É escandalosa Tem hora que eu levo o susto, cara Tem hora que eu levo o susto Pegou na galera Tá no nome do povo Entendeu? Hoje batemos 68 mil seguidores Sábado a gente bateu A gente ganhou 10 mil seguidores no TikTok De quinta pra sábado, né Fábio? De quinta pra sábado ganhamos 10 mil seguidores Hoje estamos somando 68 mil seguidores no TikTok 12 mil chegando a 13 no Instagram Do Pagando Mico Chegando a 12 no Facebook E por aí também, graças a Deus Começou tudo na brincadeira, na verdade Na verdade a gente levou na brincadeira Que eu fui convidado por ele, né Pra gente gravar um anúncio e tal Pra faculdade aqui do Rolim de Moura Até então não existia o Pagando Mico Foi pra um canal dele E aí deu muito erro de gravação, cara E a mãe dele acessa todas as edições dele E ela pegou e falou Fábio, por que você não chama esse moreninho aí? Que ela ficou até com... né Foi até carinhosa Por que você não chama esse moreninho Pra fazer um canal de humor? Aí o Fábio falou Ah, vou chamar ele e tal Tipo assim, eu já trabalhei no humor Na rádio, né O Fábio também veio da rádio e tal Aí sentou, conversamos e tal Me inspirou totalmente Ele que tem inspiração, não dá nada Falei, cara, não vai gerar dinheiro e tal No começo vai ser ruim O pessoal vai zoar Falei, bora, fio, bora E tal E tamo aí, devagarinho Tem pessoas que sofrem muito com bullying Já sofri bullying Tem época de escola, cara Já sofri muito bullying Hoje eu não levo Eu levo isso na esportiva Eu levo na esportiva Isso aí por quê? Se a pessoa tá me querendo me zoar Ela tá querendo me testar Entendeu? E eu levo na esportiva A pessoa, pô Caramba, o cara é zoeira mesmo Então aí o cara Você vai pegar uma afinidade Com a pessoa Igual aconteceu de um cara Chegou me zoando e tal Me zoando mesmo Assim, eu Olhei pra ele assim Eu falei Isso aí, o cara tá me testando Aí levei na esportiva, sabe Saí Levei na esportiva mesmo O cara falou Pisso, não pega pesado com ninguém Falei, cara, eu vou zoar Pra que que eu vou apelar, cara? Só que assim, não é que eu começar também Você tem que me aguentar Agora daí, o senhor A gente sabe que a gente vive Num momento muito difícil Que é a pandemia hoje Né? E esse humor de vocês Acaba fazendo diferença Levando alegria pras pessoas Por quê? Porque elas podem acompanhar vocês Pelo Facebook Instagram O TikTok Isso pra vocês Acaba sendo prazeroso Cara, a gente recebeu Altas mensagens Assim que a gente fala Caramba, será que é real? Pessoas com depressão Cara, mandam mensagem pra gente Cara, depois eu comecei a assistir vocês Eu tô saindo da depressão Eu dou muita risada Obrigado, continua assim Deus abençoe você Umas mensagens positivas, sabe E tem umas mensagens Assim, pessoas Querendo falar mal e tal Criticar e tal Mas a verdade, assim Eu e o Fábio A gente conversa muito, cara Porque críticas Vai ter muitas Porém, a gente Entra aqui Sai aqui De boa A gente não vai ofender ninguém A gente não vai Denegrir ninguém Entendeu? Leva na esportiva Cara, obrigado pelo comentário Obrigado pelo assistir Então, acabou Mas eles têm trabalho novo Pra apresentar pra vocês Que estão em casa A gente vai rapidinho agora Pro nosso intervalo Aqui no programa Rolinho Notícias E a gente volta daqui a pouquinho E continua esse bate-papo Com eles E pra eles apresentarem Pra vocês que estão em casa Essa novidade Que eles acabaram de gravar Pra que você possa conferir depois Depois E aí